Oi gente, como vai? Tudo bem? Vivos da Escola Transparence, vamos em mais um exercício agora em frente ao ano 2023.2, exame de suficiência de segunda edição, questão número 9, mesmo. A usina de estruturas metálicas possui 70%, 70% do capital social da controlada escoando. Vamos lá, vamos lá? Mesmo por aqui, por aqui, vamos lá? 70% da estrutura metálica, usina, 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 certo? Usina, e escoando, escoando, certo? Escoando, escoando, porque são duas empresas, colocar assim bem rapidamente para facilitar a identificação, tá? Olha só, a usina de estruturas metálicas já possui 70%, 70% mesmo, 70%, tá? Do capital social da controlada, escoando ferrovias S.A. em 31 de 12 de 2021. 21. O balanço patrimonial da usina de metálicas é de 1 milhão e 300, é de 1 milhão e 300, 1 milhão e 300, tá? 1 milhão e 300, 1 milhão e 300, 1 milhão e 300, 1 milhão e 300 BP, 1 milhão e 300 BP não, aqui o PL, o PL, certo? 1 milhão e 300, tá? Então, usina metálicas, um patrimônio de balanço patrimonial, olha só, não, vou consertar aqui, vou consertar aqui, ó, tá? O balanço patrimonial, 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 se arregistrava saldo de 1 milhão e 300 em investimento ativo, 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 não circulante, investimento, isso, para facilitar aqui é do lado ativo, tá? Nada controlada, escoando 1 milhão e 300, 1 milhão e 300, só 1 milhão e 300, certo? 1 milhão e 300, certo? 1 milhão e 300, 300, tá? O qual é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, ok? Durante o ano de 2022, foram contabilizados os seguintes efeitos no patrimônio líquido da controlada, escoando, agora vamos falar da escoando, mesmo? Da escoando, ó, a usina metálica, lá no seu ativo não circulante investimento, tinha um investimento na escoando no valor de 1 milhão e 300, que significava 70% de participação de investimento na escoando, que tá do lado de cá, mesmo? Então, então, e aí? Durante o ano 2022, olha, que era 2021, certo? Agora, no ano 2022, foram contabilizados os seguintes efeitos no balanço patrimonial da escoando ferrovias, escoando ferrovias, certo? Escoando ferrovias, durante os seguintes efeitos do balanço patrimonial da... no patrimônio líquido, no patrimônio líquido da controlada, escoando ferrovias, certo? Escoando ferrovias. Então, vamos lá, vamos trazer aqui o Excel, vamos ver, olha, é lucro líquido, lucro líquido, líquido, quanto? Quanto que é o lucro líquido? 1 milhão. Ajuste avaliação patrimonial, patrimonial, dividendos, dividendos, certo? E reserva de lucros, reserva de lucros, reserva de lucros, mesmo, certo? E quanto que é esse aqui? Que é 200 mil, 1 mil, 400 mil, esse aqui é 600 mil, isso. Então, a gente chega ao seguinte saldo, que foi registrado na escoando, na escoando, isso, ainda na escoando, opa, esse valor aqui está errado, isso, escoando, o total de quanto? 2 milhões e 200, certo? Na escoando, escoando, 2 milhões e 200, esse quando eu coloco aqui, 2 milhões, PL da escoando, PL, 2 milhões e 200, isso mesmo, 2 milhões e 200, certo? Então, é isso, então eu fiz o balanço aqui das duas. Primeiro, o que estava registrado na alucina, que é 70%, correspondente a 1 milhão e 300, certo? E na escoando, em 2022, 2022, PL, 2022, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, aqui, certo? Estava aqui na usina, tá? Então, vamos ver o que está pedindo. Então, é, lucro líquido, 1 milhão, né? Ajuste de avaliação patrimonial, 200 mil, saldo credor, distribuição de dividendos, 400, distribuição de reserva de lucro, 600. Com base, exclusivamente, das informações apresentadas, considerando a disposição do NBCTG, 18, investimento em coligados, em controlados, em empreendimentos controlados em conjunto, O valor da receita de equivalência patrimonial, contabilizado no resultado da controladora, da controladora, que é a usina, né? Ó, o valor da receita de equivalência patrimonial, contabilizado no resultado da controladora, mesmo? É, controladora, no exercício social de 22, foi de 420, 560, 700, 800, mesmo? Então, vamos avaliar aqui o que deve ser registrado no PL da Escoando, mesmo, da Escoando, para que possa ser base de cálculo para, com 70%, gerar uma receita de equivalência patrimonial, lá na usina. Então, nós temos que avaliar por aqui, ó, esse saldo aqui, ó, olha só, mil, 2 milhões, 2 milhões e 200, 2 milhões e 200, 2 milhões e 200 mil, certo? 2 milhões e 200 mil, tá aqui, certo? Mas tudo isso vai ser base de cálculo para a equivalência patrimonial, tá? E para registrar na usina de estrutura metálica, o saldo de equivalência patrimonial, como receita de equivalência patrimonial, vai ser registrado? Então, esse aqui sim, que é o lucro líquido do exercício, então não tem jeito, esse aqui é sempre, será. Ajuste de avaliação patrimonial de 200, saldo credo, esse aqui, ajuste de avaliação patrimonial, ele faz parte de demonstração de resultado abrangente. Então, vou até fazer aqui mais resultado abrangente. 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 Tá? A demonstração de resultado abrangente, certo? Ou seja, então, ele não vai ser base de cálculo para o MEP, não. Não vai ser, não. Então, esse aqui tá fora, tá fora, certo? Distribuição de dividendos. A distribuição de dividendos é feita após a contabilização da receita de equivalência patrimonial. Primeiro faz a receita, registra a receita de equivalência patrimonial. Posteriormente, registra a distribuição de dividendos. Então, esse aqui também tá fora, tá fora. E constituição de reserva de lucro. Então, a constituição de reserva de lucro não é um resultado. Não é um resultado, é simplesmente uma transferência de conta, tá? Então, não altera nada no PL da controlada, tá? Então, isso aqui não tem. Então, significa que só o lucro líquido do exercício. Então, o lucro líquido do exercício, que é um milhão, que é um milhão mesmo, e qual a parte se passa? A usina possui 70% do capital social da controlada escoando. Então, 70%. 70%, se tem 70%, significa o seguinte, quanto que é 70%? 70% é 700 mil mesmo, tá? É 700 mil. Olha, então aqui nós temos o resultado do valor da receita de equivalência patrimonial contabilizado do resultado da controlada usina e usina de estrutura metálica no ESCIS 2022. Certo? Fechado. Olha, isso aí. Até mais, então. Tchau. Tchau. Tchau.